O Oceano no fim do caminho Neil Gaiman Eu me lembro perfeitamente da minha infância Eu sabia de coisas terríveis Mas tinha consciência de que não deveria deixar que os adultos descobrissem que eu sabia Eles ficariam horrorizados Maurice Sendah em Conversa com Artis Pilgman Na edição de 27 de setembro de 1993 da revista The New York Era apenas um lago de patos nos fundos da fazenda Nada muito grande Letty Rempstock dizia que era um oceano Mas eu sabia que isso não fazia o menor sentido Letty falou que elas haviam atravessado o oceano até ali Vindas da velha pátria Sua mãe dizia que Letty não lembrava direito E que tinha sido muito tempo atrás E de qualquer maneira A velha pátria havia afundado A velha senhora Rempstock A avó de Letty Argumentava que ambas estavam erradas E que o lugar que a afundara não era a velha pátria de verdade Ela declarava recordar-se bem da velha pátria de verdade Afirmava que a velha pátria de verdade havia explodido Prólogo Eu estava de terno preto Camisa preta Gravata preta e um par de sapatos pretos Bem engraxados e lustrosos Um traje que normalmente me deixaria desconfortável Como se estivesse usando um uniforme roubado Ou fingindo ser adulto Hoje me confortou De certa forma Era a roupa certa para um dia difícil Tinha cumprido meu dever pela manhã Disser as palavras que me cabia dizer com sinceridade E em seguida Após a cerimônia religiosa Entrei no carro e dirigi sem rumo Sem planejamento Com mais ou menos uma hora para matar Antes de ver mais gente que havia anos não encontrava Distribuí mais apertos de mãos E beber várias xícaras de chá Na mais fina porcelana Dirigi pelas sinuosas estradas rurais de Sussex Das quais me lembrava apenas parcialmente Até que me via caminho do centro da cidade Então sem pensar peguei outra via Dobrei a esquerda e depois a direita Foi só então que percebi para onde estava indo Para onde ia desde o começo E fiz uma careta Consciente da minha ausência de bom senso Eu estava dirigindo a caminho de uma casa Que há décadas não existia mais Pensei em dar-me a volta nesse momento Quando já seguia por uma pista larga Que um dia foi uma estradinha de pedras Ao lado de um campo de cevada Em retornar e deixar o passado em paz Mas fiquei curioso A casa velha na qual eu morei por sete anos Dos cinco aos doze Essa foi derrubada e sumiu do mapa A nova Que meus pais construíram nos fundos do jardim Entre os arbustos de azalés E o círculo verde na grama Que chamávamos de anel de fadas Essa foi vendida trinta anos atrás Reduzi a velocidade do carro Ao ver a casa nova Para mim Seria sempre a casa nova Parei na entrada de veículos Reparando no modo como eles haviam seguido O estilo arquitetônico De meados da década de 1970 Eu tinha esquecido que os tijolos Eram marrom e escuros A pequena varanda da minha mãe Fora transformada pelos novos moradores Num jardim de inverno de dois andares Observei a casa com o olhar fixo Encontrando menos lembranças Da minha adolescência do que esperava Nem dos tempos bons Nem dos ruins Eu tinha morado naquele lugar Por um tempo Não parecia fazer parte de nada Do que eu era agora Engatei a ré E saí da entrada de veículos Eu sabia que era hora de ir Para a casa movimentada E acolhedora da minha irmã Toda arrumada e preparada Para a ocasião Conversaria com pessoas Cuja existência ou apagada Da memória havia anos E elas perguntariam sobre meu casamento Fracassado dez anos atrás Um relacionamento que foi se desgastando lentamente Até que um dia Como sempre parece acontecer Chegou ao fim E se eu estava namorando alguém? Não estava Não sabia nem se conseguiria Não por enquanto E perguntariam sobre meus filhos Crescidos Com suas próprias vidas Queriam muito ter podido ouvir E sobre o meu trabalho? O trabalho vai bem Obrigado Eu diria Sempre sem saber Como falar do que faço Se conseguisse falar Não precisaria fazer Eu faço arte Às vezes arte verdadeira E às vezes isso preenche os espaços vazios Da minha existência Alguns Nem todos Falaríamos sobre os que já se foram Nós nos lembraríamos dos mortos A estradinha rural da minha infância Era agora uma rua pavimentada O asfalto preto servindo de divisória Entre dois enormes condomínios de casas Dirigi por ela Afastando-me da cidade Na direção contrária que deveria ir E a sensação foi boa A pista negra e lisa tornou-se mais estreita Mais sinuosa Transformando-se na estradinha De uma faixa só da qual eu me lembrava Da minha infância Depois em terra abatida E pedrinhas arredondadas Brancas como ossos Logo eu guiava lentamente o carro Aos solavancos Por um caminho estreito Ladeado por arbustos de amoras bravas E rosas mosquetas Entremeados de fileiras de aveleiras Ou matagás de cerca viva Parecia que eu havia dirigido De volta ao passado Aquela estradinha estava exatamente Do jeito que eu lembrava Ela e nada a mais Passei em frente à fazenda Carroway Lembrei-me de quando tinha só 16 anos E beijei Kelly Anders Que morava ali com suas bochechas coradas E cabelo louro E cuja família estava de mudança Para as ilhas Shetland Kelly Anders Que eu nunca mais beijaria Nem veria de novo E então Por mais de um quilômetro Nada além de campos de pastagem Dos dois lados da pista Um emaranhado de prados Aos poucos A estradinha virou uma trilha Estava chegando ao fim Lembrei-me dela Antes de fazer a curva E então a vi Em toda a sua glória De seus tijolos vermelhos Castigados pelo tempo A casa da fazenda Das Rampstock A visão me pegou de surpresa Embora desde sempre fosse ali Que a estradinha terminava Não havia como ir adiante Estacionei o carro Ao lado do curral Não sabia o que fazer em seguida Fiquei me perguntando Se após todos esses anos Ainda haveria alguém morando ali Ou mais especificamente Se as Rampstocks ainda moravam ali Parecia improvável Mas pelo pouco que eu lembrava Elas eram pessoas improváveis O fedor de esterco de vaca Me atingiu assim que saltei do carro E atravessei o pequeno pátio Com cuidado até a porta da casa Tentei em vão encontrar a campanha Então bati A porta não estava fechada direito E se abriu lentamente Com o toque dos nós dos meus dedos Eu já estivera ali, não estivera? Muito tempo atrás? Tinha certeza que sim As memórias de infância Às vezes são encobertas E obscurecidas pelo que vem depois Como brinquedos antigos Esquecidos no fundo do armário Abarrotado de um adulto Mas nunca se perdem por completo Parei na saleta Na entrada da casa e falei Olá? Tem alguém aí? Nenhuma resposta Senti cheiro de pão no forno De lustra móveis e madeira antiga Meus olhos demoraram A se adaptar à escuridão Esquadrinhei o ambiente E já me preparava Para dar-me a volta e ir embora Quando uma senhora surgiu Na saleta mal iluminada Segurando um pano branco Seus cabelos eram grisalhos e compridos Senhora Rampstock? Falei Ela inclinou a cabeça para o lado Olhou para mim Sim Eu conheço você, meu jovem Disse ela Não sou jovem Não mais Conheço, mas as coisas Ficam confusas Quando se chega à minha idade Quem é você mesmo? Acho que eu devia ter Um insete Oito anos, talvez Na última vez que estive aqui Ela então sorriu Você era amigo da Lete? Lá do início da estrada? A senhora me serviu Um copo de leite Estava quente Tirado das vacas Então me dei conta De quantos anos Haviam se passado E falei Não Não foi a senhora Quem fez isso Deve ter sido sua mãe Que me serviu O copo de leite Perdão Quando envelhecemos Ficamos iguais Aos nossos pais Vivo o suficiente E verá os rostos Se repetirem com o tempo Eu me lembrava Da senhora Rampstock Mãe de Lete Como uma mulher corpulenta A senhora na minha frente Era magra Franzine tinha Uma aparência frágil Era igual a mãe dela Que eu conhecera Como a velha senhora Rampstock Às vezes Quando me olho no espelho Vejo o rosto do meu pai Não o meu E me lembro do jeito Como ele sorria sozinho Diante do espelho Antes de sair de casa Que bela figura Dizia o próprio reflexo A título de aprovação Que bela figura Você veio ver a Lete? Perguntou a senhora Rampstock Ela está aqui? A sugestão me causou surpresa Lete havia se mudado Para algum lugar, não? Para os Estados Unidos? A senhora fez que não Com a cabeça Eu já ia pôr a chaleira No fogo Você aceita um chazinho? Hesitei Então respondi que Se ela não se importasse Eu gostaria de ir Até o laguinho primeiro Laguinho? Sabia que Lete Se referia ao lago De um jeito engraçado Eu me lembrava disso Ela o chamava de mar Algo assim A velha senhora Colocou o pano Em cima da cômoda Não dá para beber A água do mar, não é mesmo? Salgada demais É como solver o sangue da vida Lembra o caminho? Dá para chegar lá Contornando a casa É só seguir a trilha Se você tivesse me perguntado Uma hora antes Eu teria respondido que não Eu não lembrava o caminho Não acho nem mesmo Que teria me lembrado Do nome de Lete Rampstock Mas ali De pé naquela saleta Tudo estava voltando As lembranças estavam à espreita Nos arredores das coisas Assinando para mim Se você me dissesse Que eu tinha novamente sete anos Por um breve instante Eu quase poderia acreditar Obrigado Fui até o curral Passei pelo galinheiro E pelo antigo estábulo Magiando o limite do terreno Lembrando-me de onde estava E do que vinha em seguida E feliz por saber As aveleiras demarcavam o prado Colhi um punhado de avelãs verdes E as guardei no bolso O lago está logo ali Pensei Só preciso dar a volta Neste galpão E o verei Avistei-o E me senti Curiosamente orgulhoso De mim mesmo Como se aquele Pequeno ato da memória Tivesse soprado Algumas teias de aranha Daquele dia O lago era menor Do que eu lembrava Havia um pequeno galpão De madeira Na outra margem E perto da trilha Um banco antigo e pesado De madeira e ferro As ripas descascadas Haviam sido pintadas de verde Fazia poucos anos Sentei-me e fiquei olhando O reflexo do céu no lago A camada de lentilhas d'água Nas margens E uma meia dúzia De nifeias De vez em quando Jogava uma avelã No meio do lago O lago que Alete Rempstock Chamava de Não era de mar Era Ela devia estar mais velha Do que eu agora Lete Rempstock Tinha apenas Uns poucos anos A mais naquela época Apesar do jeito Peculiar de falar Tinha onze anos E eu Quantos anos eu tinha? Foi depois do fiasco Da festa de aniversário Disso eu me lembrava Então devia ter sete Fiquei tentando lembrar Se havíamos chegado O oceano O oceano O oceano de Lete Rempstock Lembrei-me disso E ao lembrar Lembrei-me de tudo Capítulo um Ninguém foi a minha festa De aniversário De sete anos Havia uma mesa Arrumada com gelatinas E pavês Um chapéu de festa Ao lado de cada prato E no meio Um bolo com sete velas Em cima dele Um livro desenhado Com glacê Minha mãe Que organizara a festa Contou que a moça Da confeitaria Confessara que eles Nunca haviam colocado Um livro Num bolo de aniversário E que faziam Para a maioria Dos meninos Bolas de futebol Ou naves espaciais Eu fui o primeiro Livro dela Quando ficou claro Que ninguém apareceria Minha mãe Acendeu as sete velas E eu as soprei Comi uma fatia Do bolo Como também o fizeram Minha irmã Caçula E uma de suas amigas Ambas participando Da festa Como observadoras E não como convidadas Antes de baterem Retirada Rindo para o jardim Minha mãe Tinha preparado Brincadeiras Para a festa Mas como não havia Ninguém lá Nem mesmo Minha irmã Nenhuma delas Foi realizada E eu mesmo Desembrulei O presente Da brincadeira Passa o pacote Enrolado Em várias folhas De jornal Revelando Um boneco De plástico Azul do Batman Estava triste Por ninguém Ter ido A minha festa Mas feliz Por ganhar Um boneco Do Batman E ainda Vi um presente De aniversário Esperando Para ser lido A coleção Completa De as crônicas De Nárnia Que levei Para o meu quarto Deitei na cama E me perdi Nas histórias Gostei disso Livros Eram mais confiáveis Que pessoas De qualquer forma Meus pais Também tinham Me dado O LP O melhor De Gilbert Sullivan Que se somou Aos dois Que eu já possuía Eu adorava Gilbert Sullivan Desde os três anos Quando a irmã Mais nova De meu pai Minha tia Levou-me para ver Violante Uma ópera Cheia de lordes E fadas Achei a existência E a natureza Das fadas Mais fáceis De entender Que os lordes Ela morreu Pouco tempo Depois De pneumonia No hospital Naquela noite Meu pai Chegou do trabalho Carregando uma caixa De papelão Dentro Havia um gatinho Um filhotinho De gênero Indefinido Com pelo preto E macio A quem chamei Logo de fofinho E que amei Total E incondicionalmente À noite Fofinho Dormia Na minha cama Eu falava com o gatinho Às vezes Quando minha irmãzinha Não estava por perto Com alguma esperança De que ele respondesse Numa língua humana Isso nunca aconteceu Eu não me importava O gatinho Era carinhoso Atencioso E um bom companheiro Para alguém Cuja festa de aniversário De sete anos Se resumir A uma mesa Com biscoitos confeitados Um manjar Um bolo E quinze cadeiras Dobráveis vazias Não me lembro De jamais Havia perguntado A nenhuma das crianças Da minha turma No colégio O motivo De não ter ido À minha festa Eu não precisava Perguntar Eles não eram Meus amigos Na verdade Eram apenas As pessoas Com quem Eu estudava Eu fazia amigos Devagar Quando os fazia Eu tinha os livros E agora meu gatinho Seríamos como Dick Willitan E seu gato Eu sabia Ou se fofinho Se mostrasse Particularmente inteligente Seríamos o filho Do moleiro E o gato de botas O gatinho Dormia no meu travesseiro E até me esperava Voltar da escola Sentado na entrada De veículos Na frente da casa Perto da cerca Até que um mês Depois foi atropelado Pelo táxi Que trazia o minerador De opala Que ficaram hospedados Em nossa casa Eu não estava lá Quando aconteceu Cheguei da escola Naquele dia E meu gatinho Não estava me esperando Na cozinha Havia um homem Alto e magro A pele bronzeada A camisa xadrez Ele tomava Um café À mesa Dava para sentir O cheiro Naquela época Coloca todo café Instantâneo Um pó marrom escuro E amargo Que vinha no pote De vidro Infelizmente Envolvi-me Num pequeno acidente Ao chegar Disse ele Em um tom animado Nada com o que Se preocupar Falava de um jeito Diferente Com sotaque Engraçado O primeiro Sul-africano Que conheci na vida Também tinha Uma caixa De papelão Na mesa À sua frente O gatinho preto Ele era seu Perguntou O nome dele É fofinho Respondi É Como disse Um acidente Ao chegar Nada com o que Se preocupar Livrei-me Do corpo Não precisa Se incomodar Resolvi O problema Pode abrir A caixa O quê? Ele apontou Para a caixa Pode abrir Repetiu O minerador De Opala Era um homem Bem alto Estava de calças Jeans E camisas Xadrez Todas as vezes Que eu vi Exceto a última Usava uma Grossa corrente De ouro amarelo Claro no pescoço Ela também Havia desaparecido Da última vez Que o vi Eu não queria Abrir aquela caixa Queria sumir Dali Desaparecer Queria chorar A morte Do meu gatinho Mas não podia Fazer isso Com gente Por perto Me observando Queria viver Meu luto Queria enterrar Meu amigo Nos fundos Do jardim Logo depois Do anel De fadas De grama Verridinha Dentro Da caverna Formada Pelo arbusto De rododentros Atrás Da pilha De aparas De grama Aonde Ninguém Além de mim Jamais ia A caixa Se mexeu Comprei-o Para você Disse o homem Sempre pago Minhas dívidas Estendi o braço Levantei a tampa Da caixa E me perguntei Se aquilo Era alguma brincadeira Se meu gatinho Estaria lá dentro Em vez disso Um cara Ruiva Me olhou Com uma expressão Feroz O minerador De opala Tirou o gato Da caixa Era um macho Enorme O pelo Rajado De laranja E branco E faltava-lhe Meia orelha O gato Me olhou Com raiva Não gostou De ter sido Colocado Numa caixa Não estava Acostumado A caixas Estendia a mão Para acariciar Sua cabeça Sentindo Como se traísse A memória Do meu gatinho Mas o bicho Se retraiu Para eu não Encostar nele Gruniu Para mim E então Seguiu Para um canto Distante Do cômodo Onde sentou-se Olhou E odiou Aí está Gato Por gato Disse o minerador De opala E bagunçou Meu cabelo Com a mão Que lembrava Couro Então saiu Para o corredor Deixando-me Na cozinha Com o gato Que não era O meu gatinho O homem Espiou Por detrás Da porta Ele se chama Monstro Falou Aquilo me Pareceu Uma piada De mau gosto Deixei a porta Da cozinha aberta Para que o gato Pudesse sair Então subi Até meu quarto Deitei na cama E chorei Pelo falecido Fofinho Quando meus pais Chegaram em casa À noite Não creio Que meu gatinho Tenha sido Sequer mencionado Monstro Morou conosco Por uma semana Ou pouco mais Eu colocava Comida de gato Na tigela Para ele De manhã E de novo À noite Como fazia Para o meu gatinho Ele ficava Sentado Perto da porta Dos fundos Até que eu Ou outra pessoa O deixasse sair Nós o víamos No jardim Passando entre Um arbusto E outro Ou nas árvores Ou na grama Dava para Rastrear Os movimentos Pelos chapins Azuis E sabiás Mortos Que encontrávamos No jardim Mas não o víamos Com muita frequência Eu sentia Saudade Do fofinho Sabia que seres Vivos Não podiam ser Simplesmente Substituídos Mas não Sentado Sentado No banco verde Ao lado Do laguinho Que lé de Rempestock Um dia Me convenceu Ser um oceano Olhar Nem Temer Encontro Um A Obrigado.